Vou te contar o que o toroco fez O que o DN fez, moleque, o que o toroco fez O que o DN fez dentro da casa de show Puto tiru pra fora que a piranha sentou Puto tiru pra fora que a piranha sentou Puto tiru pra fora que a piranha sentou Dij, tij, 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 tij Tij Tizem o Tij Tij O genie que dá o que você quer, ranatantantão Vai no chão, ranatão vai no chão O dele que ele te prende com a bola da vida Ele bate cima do colchão, ranatantão vai no chão Ranatão vai no chão, o dele que te prende com a bola da vida Ele bate deitado no colchão O dele que tá sensacional O toruco tá fenomenal O moleque tão absoluto que tira sua marra na base de pão O dele que tá fenomenal Cê tá funcionando, moleque tão absoluto, vira sua puta na boca Ei, cê tá desenhado aqui, beleza? Moleque com a boca, vai descender, tá ligado? Vou te contar um pouco, tô com a filha da casa da amiga Ajunto o bota 3, 4, 5, ou mais pra parar na maconha Vai parar no baile de rua, né? Quem tem amiga fila, abraça ela Tu fala pra ela assim, amiguinha, tô com a vida, tô com o cabo certo Fala assim, pô Ei, amiguinha, como quer que eu te chame? De piranha, piranha, piranhona, putiana Ei, amiguinha, como quer que eu te chame? De piranha, piranha, piranhona, putiana Ei, amiguinha, como quer que eu te chame? De piranha, piranha, piranhona, putiana Ela ficou bem louca de sangra de boi e deixou manchando o sangra 3, 2, 1, 2, 1 hoje a noite é seu mais tarde eu tô virando em formação Olá Seneca, arrasando o coração Vieram me perguntar, agora se tornou frequente Wallace, todas querem saber como tu gosta do pente Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Eu sinto muito tesão quando eu faço mais risco Eu vou acertar, eu vou acertar Um jeito no teu piro Eu vou quicar, eu vou quicar Um jeito no teu miro Eu vou acertar, eu vou acertar Um jeito no teu miro Vai senta, senta, senta e senta e senta e senta devagar É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os corações da novinha Tô mad, 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 mad Oi, mad, mad, mad A treta que é a mad Oi, mad, mad, mad A treta que é a mad Oi, mad, mad, mad A treta que é a mad Oi, mad, mad, mad A treta que é a mad Oi, mad, mad, mad Ela é foda, ela é foda Se ainda é possível, é macho com a birota Ela é foda, ela é foda Caralho, é bebê? Legenda por Sônia Ruberti